Tá com suspense? Ó, eu gravei um vídeo, eu e a Bela Aí eu queria mostrar pra você Mas Você toma cuidado Pra não postar, tá? Vê o que você acha Se você achar que é legal Né, Bela? Aí a gente posta Calma aí Editar O que você vai fazer? Tá precisando de potinho? Hã? O que é, gente? Deixa eu falar que tá grávida Que eu te mato Ó Os bastidores Eu te maceto Ai, você tá brincando Você tá grávida Ele tá chorando Dois pãozinhos Um pãozinho é o quê? Negativo Pãozinho Pãozinho Então Pãozinho Não chora alto Porque a mãe não pode vir Você vai ser titio Não chora alto Porque a mãe não pode vir Não chora alto Não sei o que eu vou passar Ai, não acredito E uma hora eu vou no médico É sério, Bela Meu Deus Senhor Que emoção Que emoção Eu não acredito É Ai Tchau Tchau Tchau